essa moto é a cópia da XTZ125 que a gente tem aqui no Brasil até a adesivagem que a Yamaha colocou na parte de trás ali próximo da roda traseira os cara colocou na mesma posição né só que a marca deles né ela é as cores que ela tem no mercado aí a mesma as cores da XTZ125 que a gente tem aqui no Brasil é uma cópia idêntica a Kengo 350 versus a Ninja 300 essa daqui é uma seta aqui você comparar com a outra você vai ver que é a mesma coisa mesma coisa simplesmente uma caota as adesivagens dela aí simplesmente foi colocado nas mesmas posições aí do que a Ninja 300 que a gente tem aqui no Brasil você colocasse aí lado a lado uma com a outra daria para a pessoa ia ficar na dúvida aí né Qual que era a Ninja 300 Qual que é essa outra moto aí de tão idêntica que elas são né e é a bug 250 GTR versus a CBR 250 essa moto aqui a gente tem no Brasil só que ela é um modelo aí que poucas pessoas conhece né não tem muito no mercado aí mas a gente tem aqui no Brasil ela é partida dela ainda é no pedal a moto desse tamanho com partida aí no pedal só que o que mais aí chama atenção é que ela é a cópia da CBR 250 cara simplesmente aí ela é se colocar também lado a lado uma com a outra e você vai ver aí que farol tudo ela é a cópia aí idêntica da CBR 250 E aí E aí